Eita paixão doída Que faz da vida tristeza e dor Ei, que vontade louca De sentir na boca um beijo de amor Ei, se eu fosse como o vento Nesse momento iria te ver Pra soprar os teus cabelos Sentir esse cheiro que me dá prazer Ainda bem que a esperança faz curta distância Que separa a gente Ainda bem que o amor compensa toda essa dor Que judia da gente Tua magia e encanto Vale todo esse branco Que cobre meu rosto Nosso amor é mais que tudo Sem você o meu mundo É mágoa e desgosto Nosso amor é mais que tudo Sem você o meu mundo É mágoa e desgosto Ei, se eu fosse como o vento Nesse momento iria te ver Pra soprar os teus cabelos Sentir esse cheiro que me dá prazer Ainda bem que a esperança Ainda bem que a esperança faz curta distância Que separa a gente Ainda bem que o amor compensa toda essa dor Que judia da gente Tua magia e encanto Vale todo esse branco Que cobre meu rosto Nosso amor é mais que tudo Sem você o meu mundo É mágoa e desgosto Nosso amor é mais que tudo Sem você o meu mundo É mágoa e desgosto É mágoa e desgosto Tchau Tchau Tchau